Sejam bem-vindos ao Fast News, onde as principais notícias do mundo da WWE você confere aqui. A cada dia que passa, o especial da WWE Royal Rumble vai se aproximando. E como já foi noticiado anteriormente, Seth Rollins e Finn Balor já se confirmaram dentro desse torneio. E agora quem também entrou para o Royal Rumble Match masculino foi o carismático enigma Jeff Hardy. Já no Royal Rumble Match feminino, tivemos as confirmações de Mandy Rose e Sunny Deville. E falando sobre divisão feminina, como vocês sabem, a atual campeã do SmackDown vem sendo a japonesa Asuka. E a WWE anunciou que no próximo SmackDown teremos um combate de Charlotte, Beck Lynch e Carmella para definir sua desafiante. O que é curioso a presença de Carmella, já que ela já está confirmada para o Royal Rumble Match feminino com a posição de número 30 após ter vencido o torneio misto com o R-Truth. Além do episódio do SmackDown dessa semana, também teremos mais uma edição do show do Monday Night Raw. Como já foi noticiado anteriormente, teremos o retorno do lendário Hulk Hogan prestando condolências ao seu falecido amigo Ocarum. E agora está sendo especulado que outro lendário que deverá estar presente é o grande Rick Flair. Vale recordar que para esse show do Raw também está confirmada a presença e retorno ao Raw de John Cena. Além, é claro, da presença do nosso campeão universal, a besta encarnada Brock Lennon. Indiscutivelmente, um dos nomes mais respeitados da história da WWE é o lendário Undertaker. E recentemente, o Dead Man concedeu uma das suas raras entrevistas para um portal do Reino Unido. Primeiramente, ele afirmou que em 2019, seu objetivo é recuperar a popularidade com o público que perdeu um pouco em 2018. Por conta disso, a entrevista acabou tomando um tema de como fazer com que o público se agrade com um determinado superstar. Isso fez com que Undertaker desse uma pequena alfinetada na nova geração, afirmando que atualmente todos acabam fazendo a mesma coisa. Undertaker afirmou, abre aspas, Todo mundo quer que você faça uma cambalhota, e depois de você fazer várias e várias vezes, eles acabam acostumando com isso. Por conta disso, a partir de agora, eles vão exigir que você faça duas cambalhotas, ou três cambalhotas, e assim vai. E quando enjooam, te deixam completamente confuso, sem entender qual deve ser o próximo passo. É por isso que ao invés disso, você deve aprender as mais delicadas tonalidades que fazemos no negócio, que é contar uma história. Uma história admitida, uma história física, uma história dolorosa, mas no fim de contas, uma história. E foi esse o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, não se esqueça de me seguir nas redes sociais, de se inscrever no canal e deixar o like. Um abraço, até a próxima e fui!